Continua internada em Batataz, a mulher que foi agredida pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. O homem agrediu a jovem com golpes de faca na porta da casa dela. Esse agressor fugiu em seguida. É o que você vai ver nessa reportagem. Emily, abalada, ainda está assustada com o que aconteceu. Por pouco, não perdeu a irmã, que quase foi morta pelo companheiro. Nossa, meu Deus do céu, não ia aguentar não, porque não faz nenhum mês que nós perderam minha avó. Imagina perder minha irmã agora? Deus me livre, a gente não ia aguentar não, eu não ia aguentar não. Tanto que, olha, foi um desespero ontem na hora que falaram. O teu irmão levou uma facada do jeito que eu estava, eu só pus a roupa, peguei minha filha, agasalei ela e falei, vamos para a roupa. Yasmin Lorreina de Oliveira Machado, de 27 anos, viu a morte de perto. A dona de casa foi agredida e esfaqueada pelo companheiro Felipe Alves da Silva, na frente dos dois filhos dela, de 6 e 9 anos. A tentativa de homicídio aconteceu nessa residência, onde o casal vive há cerca de 8 meses. Segundo testemunhas, Yasmin, os dois filhos e o companheiro, tinham acabado de chegar em casa após passar o dia em uma cachoeira. Assim que chegaram na residência, os dois começaram a discutir. Yasmin queria ir a uma festa, Felipe não teria deixado. A discussão continuou na garagem. Foi quando Felipe pegou uma faca e golpeou a barriga da mulher. Em seguida, ele fugiu. Yasmin, mesmo ferida, conseguiu sair do imóvel e pediu ajuda para os vizinhos. Ela falou assim que eles estavam brigando, ela queria ir no piseiro, ele não queria deixar ela ir. Nisso ela estava alterada, porque ele estava bebendo e ela foi e deu um tapa na cara dele. Aí ele falou assim que era para ela parar de enfrentar ele. Aí ela falou assim que não tinha medo. Aí ele falou assim, ah, então vem de novo para você ver. Aí ela pegou e deu mais um tapa, foi onde ele pegou a faca e arrumou na boca do estômago dela, na frente das duas crianças dela. Aí, eu não sei explicar direito porque eu não estava perto, mas me ligaram, vim na UPA, perguntei para ela o que tinha acontecido. Ela falou que ele tinha dado uma facada nela, que ela estava tentando largar também, que eles estavam na cachoeira, então ele já estava bebendo. E eles brigaram. Yasmin foi levada para a unidade de pronto atendimento e transferida para a Santa Casa de Batatais, onde deve passar por cirurgia. Felipe ainda não foi localizado pela polícia. Após cometer o crime, ele mandou mensagens no celular da cunhada. Na conversa, por aplicativo, Emily pergunta o que aconteceu. Felipe explica o ocorrido. Diz estar arrependido, pede perdão para a família e tem medo de ser preso. Segundo a família, o casal namorou por cerca de três anos. A relação sempre foi marcada por brigas e agressões. Quando os dois decidiram morar juntos, o convívio piorou ainda mais. Eles brigam demais, demais, demais. Ela já chegou a largar dele, ele já chegou a invadir a casa dela, a gente teve que chamar meu cunhado, para o meu cunhado ajudar ela. Ela quer largar, mas ele não aceita. Então é assim, é um relacionamento bem conturbado. Ele sair puxando ela pelos cabelos no meio da rua, dela ir para cima também, porque ela é nervosa. Ela é nervosa, ela ia para cima também e ele também ia para cima. E o complicado é as crianças, né, que tem uma menininha de seis, que é a Eloá, e o Miguel de nove. Então é complicado para as crianças. Fica traumatizada, bastante. Esse é o segundo caso de violência contra a mulher em Batatais. Na semana passada, Bianca foi vítima da fúria do ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. A jovem foi esfaqueada por Everton, quando seguia para o trabalho. Foram 26 golpes de faca pelo corpo. A vítima tinha uma medida protetiva contra o ex. Everton César Guimarães, de 27 anos, foi preso. Já no caso da Yasmin, ela permanece no hospital. Familiares querem a prisão de Felipe e pedem justiça. Eu quero que ele se entregue. Se ele for homem, é melhor ele se entregar do que ele ficar correndo. Eu quero justiça. Que entrego na mão de Deus. A gente tem aqui uma informação de que durante a avaliação médica, hoje à tarde, na Santa Casa de Batatais, a paciente não precisou ser submetida à cirurgia. Pelo menos é uma boa notícia, né? Porque o exame mostrou que ela não teve nenhum órgão perfurado. Menos mal nessa história. A vítima segue em observação na unidade de pronto atendimento do município. Já o agressor continua desaparecido e está sendo procurado pela polícia. Esse é o figura que acabou cometendo tudo isso. Quem tiver informação, por favor, já a denuncie para a polícia.